Ligaram para mim, daí eu fui atender o telefone e era do Tilegal. Um ano para cá eu compro toda semana, um dia por semana eu venho para o centro para comprar. E eu espero a minha colega sempre para comprar com ela, porque ela é muito querida. Todas elas, mas ela é mais, mais simpática. Eu vou guardar e vou ajudar a minha filha, meu gênero, minhas netas, um pouco para cada um. Primeiro eu quero agradecer ao meu marido, que sempre ele fala, um dia a gente vai ganhar. A gente chega lá, e a gente chegou no Tilegal. Trabalho aqui em Bento Gonçalves, vendi mais um prêmio, vem comprar comigo o Tilegal Tchê, aqui em Bento, ao lado da prefeitura, no Chafariz. Me ligaram na hora, ficaram muito felizes, porque a família torce muito pela gente, pelo nosso sucesso e pelas nossas conquistas. Eu fiquei muito feliz, porque é um presentão de final de ano, né? A gente compra, acredita e ganha, né? Me arrepio. Acontece, é só comprar. Venha, você pode ser o próximo ganhador. Sou o Pequente. Bento Gonçalves! Bebem! Ganhador! Amém! O que é isso?